Trovão, survival craft oficial. Olha esse cenário aqui atrás de mim, pessoal. É, galera, vem vídeos novos aí, pessoal, aqui da cidade em breve, beleza? Então, já tô avisando aqui que vai vir tutoriais aí, pessoal, de construção. Então, eu vou ensinar a fazer cada construção que eu fizer aqui na cidade, beleza? Então, pessoal, eu já lancei o primeiro episódio, tá? Já faz um tempinho que eu lancei, então, é hora de eu voltar a lançar mais episódios dessa série, beleza, pessoal? Mas, nos próximos vídeos, beleza? Então, bora lá, então, pro Selvagem Craft, beleza? Bora! E aí, galera, estamos de volta aqui na série Selvagem Craft para mais um episódio, pessoal. Então, bora dar uma dormida aqui porque tá anoitecendo, né? E hoje, pessoal, a gente vai fazer uma área de mineração e vai fazer uma mineração usando explosivos. Sim, pessoal. Então, hoje, nós vamos minerar mais uma vez, mas aqui dessa vez vai ser usando explosivos. No episódio passado, eu decorei essa casa de pesca aqui e fiz aqui a armadilha para pegar tubarão, né? E agora, pessoal, nós vamos fazer, então, a área de mineração, beleza? Então, vamos lá. Ah, pessoal, em off, eu fiz essa cerquinha aqui, pessoal, tá vendo? Para ficar bem mais legal, assim evita de cair na água. Aí, eu posso passar aqui tranquilamente, beleza? Mas ficou legal essa casinha, pessoal. Essa casa aqui ficou muito da hora. Olha que legal! A área de mineração, primeiro, eu quero saber aqui aonde é que é o lugar bom para poder fazer ela. Porque eu não quero encontrar com a lava, né? Senão vai dar problema. Então, eu vou cavar um buraco aqui, pessoal, bem aleatório, assim, e coloco... Aí, eu pulo e coloco um chip door, beleza? Tá? Ela tem que abrir para cima. Aí, eu agacho no cantinho, ó... Aqui tem lava. Se eu começasse a cavar aqui, eu já ia me ferrar. Então, ó, eu vou ter que cavar... Vamos ver para cá. Isso. Beleza. Só agachar aqui. Tá. É, eu acho que dá para cavar aqui, pessoal. Mas eu acho que eu tenho que ir para lá. Vamos ver. É, se eu for para lá, dá certinho, pessoal. Em off, eu fui em busca de um minério. Que eu preciso muito para poder fazer essa mineração explosiva. E o minério é esse aqui, pessoal. Tá aí a imagem desse minério que eu coletei. Beleza? Eu tirei print. Mostrando para vocês aí... É, que eu fui numa caverna e achei esse minério aqui. Que é o salitre. Eu vou precisar muito dele. E, pessoal... Tá aqui, então... As minhas estatísticas. Ó, survival, beleza? Eu tenho que mostrar isso, pessoal. Se não, alguém vai pensar assim... Ah! Eu uso o criativo. Mas não, pessoal. Eu coloquei no survival, beleza? Eu desconfio. Então, vamos lá. É... A área de mineração, pessoal, eu vou fazer aqui, pessoal. Beleza? Então, ó... Eu vou cavar essa parte aqui. Beleza, pessoal? Eu acabei aqui e dei uma ajeitada aqui nessa montanhazinha aqui. Beleza? Eu vou pegar aqui esse pilar aqui e esse aqui. Beleza? Aí, ó. Vamos ver. Tá. Eu vou ter que tirar essa parte aqui. Beleza? Isso. Aí, eu coloco pra cá. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu venho aqui, salta dois. Salta dois. Beleza? Salta dois. Beleza? Vamos vir aqui com esse martelo. Beleza? Primeiro, vamos multiplicar aqui. Beleza? Pra eu ter o tanto... Pra eu poder fazer esses pilares aqui. Beleza? Vamos ver, ó. Um, dois, três. É. Um, dois, três. Vou subir tudo isso aqui, três de altura. Ainda bem que o mostro do survival posso é pular e colocar o bloco. Né? Isso facilita na hora de construir. Um, dois, três. Beleza? E agora, pessoal, eu vou estar passando aqui em cima. Então, eu venho aqui. Beleza? Eu passo aqui. E aí, eu passo aqui. E aí, eu passo aqui. Coloco uma terra aqui. Se eu colocar três assim. Isso. Só que aí, eu vou ter que fazer mais. Que eu acho que não vai dar. Beleza? Agora, eu acho que dá. Aí, é só passar a slab aqui, ó. Passar dois aqui. Mano. Faltou três. Beleza? Bora completar aqui. Beleza? Aí, eu vou pegar aqui folha. E colocar aqui, pessoal. Só pra ficar mais bonitinho. Eu gosto de colocar folha. Aí, beleza? Aí, beleza? Tá. Aí, eu vou tirar essas gramas daqui da entrada. Beleza? Isso. Beleza? Tirar aqui também. Isso. Agora sim, pessoal. Olha como tá ficando, pessoal. Bonito. Agora, eu vou ter que fazer uma crafting table. Então, bora fazer. E aí, eu vou começar a escavação. Beleza? E aí, eu vou colocar a crafting table aqui. Beleza? E aí, eu vou fazer seguir tudo de maneira. Beleza? Beleza? Aí, eu faço aqui duas portas. Beleza? E coloco assim. Tá? Pode ser que eu mude isso aqui depois, tá, pessoal? Essa parede de terra, eu faço de stone bricks, ou de pedra, ou cobblestone. Ou pode ser de madeira também. Mas, por enquanto, pessoal, eu quero deixar assim. Só com as portas mesmo, tá? Beleza? Então, olha só, pessoal. Vai ficar assim, beleza? Então, agora sim, a gente pode minerar aqui, pessoal. Começar a fazer a área de mineração, né? Aqui. Isso. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma chapdor. Beleza? Não, chapdor não. Eu vou pegar a escada. Beleza? Bom, tem tocha aqui, mas é... É bom eu mudar o chão, pessoal. Pra... Madeira. Porque, mesmo assim, eu... É... Se eu deixar assim, pode ser que spawna algum animal, né? Beleza? Agora sim, pessoal. Então, agora é só descer, beleza? Até achar... A bad rock. Então, bora descer, pessoal. BORA! Uma dica aqui, pessoal. É que quando você estiver descendo, é bom você fazer isso aqui. Você colocar uma tocha aqui, pessoal. Tá vendo? Beleza? Beleza? Aí você continua descendo. E outra é confirmar se você está no lugar certo. Aí você quer ver aqui assim? Coloca o chapdor aqui. Beleza. Aí, ó. Então, aonde eu vou cavar, não vai... Eu não vou ter problema com a lava, né? Pode ser que eu encontre a lava, mas eu não quero é cair na lava, né? Porque senão vai dar ruim se eu cair na lava. Imagina eu cavar aqui e, de repente, cair na lava. Então, eu não quero isso. Pessoal, olha onde eu cheguei. Bedrock. O bloco que não quebra. Então, beleza. Cheguei nessa parte. Aí o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Até que mais ou menos eu vou subir, beleza? Aí eu vou quebrar pra lá. Aí agora, pessoal. Eu pulo nessa parte aqui, isso, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou cavar, pessoal, 50 blocos pra frente. Tem que ser essa distância, beleza? Pra não correr o risco de morrer na explosão. Então, eu vou cavar aqui, pessoal. Então, eu vou cavar aqui, pessoal. 50 blocos pra frente, ó. Acabei 3, 4, 5. Vai cavando até ter 50 blocos, beleza? Eu cavei aqui até mais um pouco que 50, pessoal. Porque, sério, eu não quero... Eu tô com muito medo de morrer aqui, pessoal. Acabei deixando esse minério aqui, pessoal. Que é o sulfur, né? O enxofre. E agora... Vamos fazer, então... Os explosivos, beleza? Eu já vou fazer um outro facão aqui, pessoal. Vou jogar esse aqui fora. E fazer uma outra picarita também. Beleza? Tá. Pro episódio de hoje, eu vou usar só esses três. Beleza? Tá. Agora, a gente pega o fio, beleza? Vou colocar aqui e deixar o espaço pra alavanca, né? Beleza? Eu vou passar, pessoal, o fio até onde eu cavei ali, pessoal. Até onde eu parei de cavar. A textura que eu tô usando é a Minecraft Faithful 2.1. Esse é o nome da textura, beleza? Tá. Eu acho essa textura aqui incrível. Ok, pessoal. É só colocar aqui o barril de pólvora. Pronto. E agora, pessoal... Tá. Vamos ir pra lá. Beleza? Isso. Bora colocar, pessoal. Três. Dois. Um. Beleza? E... Bora explodir e tomara que eu não morra. Vai. É. Eu fiquei meio afastado, pessoal. Pra eu não morrer. É. Mas calma aí, pessoal. Eu vou mostrar a explosão ainda, tá, pessoal? A gente vai fazer uma segunda explosão. Olha só, pessoal. Encontramos ferro. E eu tô precisando de ferro. É, ó. Tamo com sorte. Tá. Então, bora explodir esse ferro aqui, pessoal. Então, ó. Eu vou... Pegar aqui o fio. Beleza? Vou passar aqui. Tá? Isso. A gente vai explodir esse ferro. A gente não vai pegar com a picareta. Queria explodir isso aqui. Eita, mano. Ai, não. Vai morrer. Vai morrer. Eu vou morrer. Mano, eu morri. Ah, morre. Eu deixei a alavanca ligada. Mano. Vamos ver. É. Eu deixei a alavanca ligada, pessoal. Foi isso que aconteceu. Agora sim, pessoal. Mano. Tem que ficar distante da explosão. E você não pode deixar a alavanca ligada. Duas coisas importantes. Ficar longe. E não deixar a alavanca ligada. Você tem que desligar ela. Beleza? Toda hora tem que desligar ela. Senão... Vai acontecer o que aconteceu aqui, né? Que... É, já vai acender já pra explodir. Aí, pessoal. Agora sim, galera. Então, pessoal. Agora, galera. Eu vou minerar usando explosivos aqui, pessoal. Beleza? Vou tentar recuperar os níveis que eu perdi, né? É isso, pessoal. Então... Minerei usando explosivos. Acabei morrendo por uma explosão, mas tudo bem. É. Então, agora, pessoal. Temos uma outra maneira de conseguir minérios. Beleza? Que é minerar usando explosivos. Isso. Deixa eu desligar a alavanca aqui pra não dar nenhum problema. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Curtiu? Deixa o seu like aí. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Siga os canais parceiros aí na descrição. E aí, na descrição, tem o link do Instagram oficial do canal. Beleza? E o link do Discord. Que é do servidor no Discord. Beleza? O link tá aí. Então é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, galera. E... Fui! Fui!